E a folia da caravana Caju Cap chegou aqui ao bairro José Conrado de Araújo em Aracaju Viemos conhecer o João Vitor, ele que é um dos contemplados do segundo prêmio Uma Honda Fan Zero Kilômetro E o carnaval está batendo forte no coração da mamãe Fabiana Que vai representá-lo nessa festa Estamos muito felizes com esse prêmio, foi dividido, mas graças a Deus chegou em uma boa hora E a gente está ajudando o GAC, essas crianças merecem demais Que é o mais importante, né? Com certeza, elas precisam muito, muito mais E quem compra Caju Cap, continue comprando que sua hora chega Eita, que coisa boa! E daqui de Aracaju, nós vamos em ritmo de folia de carnaval Para a cidade de Poço Verde! E aí está o outro contemplado do segundo prêmio O seu Sílvio, que nos recebeu com um sorriso no rosto Sempre adquiri, chegou a minha vez Confiei, chegou a minha vez Mesmo dividido, sou muito feliz E pode confiar E a promotora Rosângela, da Regional Estância, deu seu recadinho Eu vendo o Caju Cap há pouco tempo E vendo na feira, vendo na cidade E vendo também fora da cidade, no interior Faça com o seu Sílvio, que dividiu o segundo prêmio E foi contratado agora nessa semana Música 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 Música